Salta o grito, segura a marabá É pra levantar a poeira com a companhia do Calypso Qual o segredo que se esconde por detrás do teu olhar? A noite mete medo, mas eu vou te procurar O faz de conta não vai mais me convencer Fecho os olhos e te vejo, não consigo te esquecer Toda canção me faz ouvir a tua voz Cada esquina da cidade sabe um pouquinho de nós Até a lua já sentiu pena de mim Não faz assim Impossível te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Impossível te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Impossível te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Impossível te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Qual o segredo que se esconde por detrás do teu olhar? A noite mete medo, mas eu vou te procurar O faz de conta não vai mais me convencer Fecho os olhos e te vejo, não consigo te esquecer Toda canção me faz ouvir a tua voz Toda canção me faz ouvir a tua voz Cada esquina da cidade sabe um pouquinho de nós Até a lua já sentiu pena de mim Não faz assim Impossível te amar, tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você? Impossível te amar, tão difícil de ter Solta a voz, eu quero ouvir vocês Impossível te amar, tão difícil de ter Impossível te amar, tão difícil de ter Impossível te amar, tão difícil de ter Essa aqui é pra dançar, bem agarradinho Simbora companhia Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Tirando a roupa e deixa louca Louca de amor É geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Eu te desejo, vem me dar um beijo Me faz frutuar Ai, 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 ai amor Você mordendo meu pescoço Eu sinto o seu calor Ai, 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 ai amor Você me beijando todinha Eu fico molhadinha Vai me morder em cima do ombligo Sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o medo de sua boca Meu amor me deixa louca Me faz delinear Vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake Vou chupar no cantinho Eu sinto o medo da manhã Eu sinto o medo da manhã Simbara, vem na palma da mão E vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake Vou chupar no cantinho Assim que eu vou dar Quero ver vocês Vai me morder em cima Eu sinto o medo da manhã Eu sinto o medo da manhã Arrepiei todinha agora Eu sinto o medo da sua boca Meu amor me deixa louca Que delícia E vai me amar todinha Vou chupar no cantinho Eu sinto o medo da manhã Vou te fazer um milkshake Vai me amar todinha Se mora, furacão Ai, 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 ai amor Você mordendo meu pescoço Eu sinto o seu calor Ai, 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 ai amor Você me beijando todinha Eu fico molhadinha Companhia do furacão O furacão do Brasil O furacão do Brasil www.a-flash hated Tu, caralho, eu sou da companhia Aumei o som do carro, preparo o subwoofer Me cuide um saco de esporte grave pra durar Correta tá formando, tá tudo equalizado Em chuva tô ligado, quebra não descarrega Cheguei toda a área, vou mexer o calveirão Se for a camisada da balada, é só pração Cuida essa bandeira, quero ouvir a bateria Eu sou na companhia, eu quero ouvir a gritaria Tu, caralho, tu, caralho Tu, caralho, tu, caralho Jamei o som da companhia pra galera balançar Eu disse tu, eu disse ta, ta, ta Tu, caralho, tu, caralho Tu, caralho, tu, caralho Jamei o som da companhia pra galera balançar Opa, 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 opa opa Companhão Aumei o som do carro, preparo o seu pulo O saco de bote virado pra adorar O planeta tá falando, tá tudo igualingado Deixa o motor ligado, quer que não descarregar Cheguei, eu tô na área, vou mexer um calerão Se for é que a mozada tá balada, é só pressão E por essa maneira quero ouvir a bateria Eu sou na companhia, eu quero ouvir a guitaria Tu tá tudo carará, tu tá tudo carará E realmente eu sou na companhia pra galera balançar Eu disse tudo, eu disse ta-ta-ta Tu tá tudo carará, tu tá tudo carará DJ aumenta o som na companhia pra galera balançar Aumenta o DJ Tu tá tudo carará, tu tá tudo carará DJ aumenta o som na companhia pra galera balançar Eu disse tudo, eu disse ta-ta-ta Tu tá tudo carará, tu tá tudo carará Tu tá tudo carará, tu tá tudo carará DJ aumenta o som na companhia pra galera balançar Tu tá tudo carará, DJ aumenta o som na companhia balançar Eu quero uma loirinha Quentinha, sozinha pra dançar aqui comigo Vem, se bora! Quando ela chega a balança Estramece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Quando ela chega a balança Estramece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Moirinha Quero ser seu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser seu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Bim, bim, dim, dindim, dão, dão, dão Moirinha Bim, 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 dindim, dão, dão, dão Quando ela chega balança Esremece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Quando ela chega balança Esremece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro No meio da multidão Vamos mexer Tá bonito demais Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho Eu quero dançar com vocês Enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho Vamos dançar, vamos dançar bem No swing da guitarra Vem lourinha danada Vem pro papai Vem mamãe Mexendo Isso, joga tudo, joga tudo Vai Vem lourinha danada Final É o furacão no Brasil Companhia do Calypso na área Pra você Simbora É mais que um olhar É mais que um querer É muito mais forte O que sinto por você É mais que um se dar É mais que uma paixão É mais que um desejo Ter você no coração É muito mais amor Que o meu coração suporta É muito mais além Do que o coração Posso entender Se for multiplicar Não saberei qual a resposta Pese do infinito E talvez Dê para saber Me acalma A alma É bom demais Amar você Me abraça Me enlaça Sei que jamais Vou te esquecer Me acalma A alma É bom demais Amar você Me abraça Me enlaça Sei que jamais Vou te esquecer Se não é furacão É mais que um olhar É mais que um querer É muito mais forte O que sinto por você É mais que um se dar É mais que uma paixão É mais que um desejo Ter você no coração É muito mais amor Que o meu coração suporta É muito mais além Do que o coração Não posso entender Se for multiplicar Não saberei qual a resposta Pese do infinito E talvez Dê para saber Me acalma Me acalma A alma Quero ouvir você cantar Quero ouvir você cantar Quero ouvir você Me abraça Me abraça Me enlaça Sei que jamais Vou te esquecer Me acalma A alma É bom demais Amar você Me abraça Me enlaça Sei que jamais Vou te esquecer Segura a companhia Segura a companhia Em festa de rodeio Não vou marcar bobeira Vou lançar um homem Que me acerte por inteiro Em festa de rodeio Não quero solidão Eu quero um cowboy Pra conquistar meu coração Esporas afiadas E uma beca alinhada Eu só quero um homem Que use bem a sua arma Que seja domador E tenha ré de seu poder Que goste de dançar Me dá muito prazer E saiba do elar E tenha bala pra valer Que esteja engatilhado Na missa de fazer E tome uma cerveja Não dispense curtição Que acerte bem no alvo Com a sua munição Em festa de rodeio Não vou marcar bobeira Vou lançar um homem Que me acerte por inteiro Em festa de rodeio Não quero solidão Eu quero um cowboy Pra conquistar meu coração Em festa de rodeio Não vou marcar bobeira Vou lançar um homem Que me acerte por inteiro Em festa de rodeio Não quero solidão Eu quero um cowboy Pra conquistar meu coração É o furacão do Brasil Estoras afiadas E uma beca alinhada Eu só quero um homem Que use bem a sua arma Que seja domador E tenha ré de seu poder Que goste de dançar Me dá muito prazer E saiba do elar E tenha bala pra valer Que esteja engatilhado Pra missa de fazer E tome uma cerveja Não dispensa em curtição Que acerte bem no alvo Com a sua munição Em festa de rodeio Como é que é? Em festa de rodeio Valeu galera! Em festa de rodeio Não vou marcar bobeira Vou lançar um homem Que me acerte por inteiro Em festa de rodeio Não quero solidão Eu quero um cowboy Pra conquistar meu coração Em festa de rodeio Em festa de rodeio Eu quero um cowboy Pra conquistar meu coração Molecão Molecão Vou jogar o laço, hein? Peguei! E vamos dançar Mais uma bala Da companhia O buracão do Brasil Ao mês do seu bala Minha companhia vai tocar Assim por hora No seu carro vou cantar Teu corpo lindo É a minha perdição É pura sedução Pedaço de mau caminho Que canta e me dá prazer Não vou te deixar senzinha Não quero te perder Minha paixão Minha loucura Minha doce tentação Você é minha perdição Minha paixão Minha loucura Minha doce tentação Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha perdição Um beijo, Marona! Você é demais! Um beijo, Marona! Um beijo, Marona! Eu quero te perder Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha perdição E nas guitarras, os nossos gatinhos Chora! Segura! Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é minha perdição Perdição A companhia é só A companhia do Cálios A companhia do Cálios A companhia do Cálios Nem disse adeus Nem disse adeus Tô coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Enche no meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama E essa vai tocar no fundo Do seu coração Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe no meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Quando procurar amor Em nossa cama Quando procurar amor Em nossa cama Quando procurar amor Em nossa cama Em nossa cama É muito bom O seu doce sabor Eu ouço o som Do meu amor Eu ouço o som Não faz isso comigo Não, não Não, não Paixão Não diga que foi ilusão Não, não Amor Não faz isso comigo Não, não Não, não Paixão Não, não 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 Paixão Não diga que foi ilusão Não, não Não, não Paixão Não diga que foi ilusão Não, não Amor Não faz isso comigo Não, não Paixão Paixão Não diga que foi ilusão Não, não Amor Não faz isso comigo Não, não Paixão Não diga que foi ilusão Não, não Amor E essa vai feitiçar todo o Brasil Companhia do Calypso Ao vivo Vem 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 Se tem feitiço em teus olhos Oh 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 Eu posso me apaixonar Se o beijo me pede que eu chegue mais perto Oh 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 E o seu corpo me atrai Ai Difícil de ver Ai Vamo te dizer Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Oh 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 Pensando em ti O quanto me zo Se toque, se nave, arrepia inteira Oh 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 Me faz um sentimento, não faz Difícil te ter Vou te dizer, vem, vem E essa galera vai cantar comigo Assim eu não resisto Que loucura Vem, 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 vem Errei a furacão do Brasil A circunstância em que me encontrou Pensando em ti e o quanto me usou Se toque suave, arrepia inteira O que o sonho faz, o sentimento não faz Difícil te ter Vou te dizer, vem, vem Companhia do Carlinhos Pra você se apaixonar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Valeu! E esse é o furacão do Brasil Companhia do Carlinhos Vem, 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 vem Gosta um tempo que a gente não se vê É descobrir essa pessoa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Estou pronta pra te dar O meu amor, o meu amor O meu amor é todo o seu O meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor O meu amor é todo o seu O meu amor, o meu amor O meu amor é todo o seu Vamos que vamos na palma da mão Tchau, tchau, tchau Basta um tempo que a gente não se vê As vezes, sobre essa pessoa Rupente com você E agora o que posso falar Pra convencer você Volta pra mim E o que eu te amo E o meu amor é todo o seu Quando um amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim, estou pronta pra te dar O meu amor, o meu amor, o meu amor é todo o seu O meu amor, o meu amor, segura a companhia, canta comigo assim E aí? Lindo! É todo o seu Demais! O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor é todo o seu O meu amor, o meu amor, o meu amor é todo o seu Você é demais, galera! O meu amor, o meu amor, o meu amor é todo o seu E essa é a gravação do nosso primeiro CD ao vivo Companhia do Caliço! Tudo está fria e eu estou sozinha Morrendo de saudade, mas sempre na minha Perdoa, meu amor, tô muito triste, mas não vou te ligar Me falta o seu calor, me falta o seu carinho Estou sentindo falta amor do teu beijinho Meu coração cansado, magoado, já cansou de esperar Não tenho nada pra dizer Quem foi embora foi você Perdoa, mas não vou atrás Não tenho motivos pra você De amor eu sei, não vou morrer Hoje encontro outro rapaz Que me dê carinho, que me dê calor Que me dê calor e faça o ninho É repleto de amor Companhia do Caliço, ao vivo, pra vocês Me falta o seu calor, me falta o seu carinho Estou sentindo falta amor do teu beijinho Estou sentindo falta amor do teu beijinho Meu coração cansado, magoado, já cansou de esperar Canta pra mim como é que é Não tenho nada Perdoa, meu amor, tô muito triste, mas não vou atrás Tá lindo! Não tem motivos Já voltei, já voltei, não vou morrer Onde encontro outro rapaz Que me dê o quê? Que me dê carinho Que me dê calor Que faça o ninho É repleto de amor Que me dê carinho Que me dê calor Que me dê calor Que faça o ninho Que me dê carinho Maranhão Valeu! O que passa agora? Quando você entrou no mesmo elevador Que eu não deu pra segurar Mapeei seu corpo com o meu olhar Valeu, não é bom imaginar Confesso que pedi pro elevador quebrar Pra aquela fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que que eu faço com o meu coração E não apaixonado bate de paixão Que te quer agora? Há uma noiteira dentro da minha cabeça Um piripa que o coração quase parou Tum, 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 tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tum, 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 tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tum, 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 tiqui, 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 bom Uh, companhia Companhia Compaço que pedi pro elevador quebrar Pra aquela fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que que eu faço com o meu coração E não apaixonado bate de paixão Que te quer agora? Há uma noiteira dentro da minha cabeça Um piripa que o coração quase parou Tum, 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 tiqui, 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 bom Tum, 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 tiqui, 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 bom Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Estou apaixonada Pouca de prazer, tô alucinada, querendo amar você Eu quero ouvir, eu quero ouvir, vai! É isso aí, vai! Tum, 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 tchiqui, tchiqui, bó, tchiqui, 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 bó